faquinha momento ou facota? facota? momento ou facota? aaaau triple kill momento facota? aaaau facotenha facota e ai galera beleza estamos aqui em mais um vídeo é isso ai galera como vocês estão vendo aqui nós estamos em mais um grupo e que? e que? partida de snipe galera opa 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 cadê o cara? cadê o cara? eu vou logo dizendo a vocês galera aqui aaa meu pai velho caraca mano tem que matar 3 de snipe eu acho esse mapa muito ruim velho e vamos fazer o que a gente pode aqui não pode usar pistola é claro opa molequinho aqui opa ha haaau foi lá um kill eu fico muito alegre com um skill de um skill de ha haau double kill hehe mas que riso foi ela da guy é deixa eu ver aqui parece ai meu deus parece ela da guy eita me pegou primeiro mas tudo bem é vamos é agradecer porque realmente hehe eu não sei que eu vou dar o rumo aqui se eu vou conseguir botar essa missão matei opa 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 completamos galera então agora é só nos divertir vou com a faquinha agora hehehehe hehehehe no caso vamos ver ok eita o que é um eita a Vem cá, vem cá, cheguei É, mas vamos aí 6 barra 3, vamo lá, vamo lá Sem faca, filha da puta, caramba Os caras tão putos aqui Ai, ai, ai Morreu da bomba Morreu Eita, morri Voei Eu tô com essa arminha aí, mas eu tô querendo Comprar título Pra Dragon 9 A Dragon 9 Gold Vou dar uma mostrada Pra vocês como é que é Um noob jogando com Dragon 9 Filha da gaita aparece Filha da gaita aparece Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Os caras não ficam mais paradinho como antigamente Como antigamente Cadê o cara? Cadê o cara? Morreu Ai meu Deus Ah meu irmão Os bichos são muito rápidos Ah velho Poxa Cortou meu barato Tamo lá embaixo Tamo lá embaixo Que é isso É uma vergonha Vamo lá Eu acostumo a ele jogar de rifle Uma negação Cara que é isso O cara vem de faca Filha da beboa Poxa Poxa Eu vou matar os caras Tudo de faca Filha da mãe Vai Vem Filha da gaita Vem de novo Não deu pra matar Filha da gaita Ah mano Muito bom né Pegar a kill dos outros Filha da gaita Filha da gaita Não vai matar de fang Na tua casa Poxa Poxa Pois vamo Não é pai de faca Não é pai de faca Filha da gaita Filha da mãe Doido Mas vamo lá Vamo lá Tem um cara ali Ah Ah Cabeça 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 Cacota Ai meu deus Ah mano Pegou aqui do lado Poxa Vem galera Eu subi aqui a dragon 9 Ela Ela é boa É Mas Ela é boa Porque ela não Não dá aqueles Aqueles caras Meputas Filha da gaita Bicho Não Não Eu vou de faca Com quem não sabe Filha da gaita Pelo amor de deus Cara O cara ainda me mata Mas também eu tava olhando pro chão Hehehe Tá bom galera Isso aí é só pra Upar E eu não quis fazer um Upar normal Porque Então é muitas vezes monótono Filha da gaita Vem Peraí 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 Poxa vida Vem Faca Eu sou horrível Peraí 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 Que bicho Sem comentário Sem comentário Sem comentário Sem comentário Epa Peraí 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 A gaita Vai ser legal Satanás Ah mano Eu dei até um headshot ali Matei Matei um cara Bem galera Acho que Nós vamos Upar Né Aí galera Beleza Galera Vupamos Um sacrifício De matar Com uma snipe Dessa Categoria Mas estamos aí O pão Né Fizemos a missão Também É Vamos ver aqui O que é que nós ganhamos De arma Nada Nada Mesmo Nada Nada Personagem Nadinha Nem Nada Item Troca Rápida Nós ganhamos Troca Rápida Quando É O pão Para Primeiro Sargento Primeiro E agora Nós já Podemos É Pegar Esse Até Esses Títulos Aqui Né Agora É uma luta Maior Para chegar Em Segundo Tenente Aí Eu espero Que Vocês Vejam Todos Nossos Ups Aí Desde Segundo Sargento Segundo Sargento Segundo Que eu faço Já estamos Em Primeiro Sargento Primeiro Primeiro Sargento Segundo É Seu Próximo Vídeo Espero Que vocês Gostem Espero Que vocês Tenham Gostado Dessa Partida De Sniper Galera Que eu Fui Muito Muito Rui Frag Foi Um dos Piores Da Minha Vida Então É É Isso Galera Até o Próximo Vídeo E Fui Paso Vida Fui Nas